Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal de Palmas. Trabalho na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Salles com as turmas do terceiro ano. Juntos, trabalharemos o componente curricular de língua portuguesa. O objetivo dessas aulas são rever conteúdos já revistos anteriormente, sendo assim, bons estudos. Como eu já havia dito para vocês em aulas anteriores, nós temos, eu tenho uma ajudante que participará comigo das aulas. O nome dela é Fava de Belota. Fava, cadê você? Olá, olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a Fava de Belota e estarei aqui com a prof. para fazer as perguntinhas. Sendo assim, você pensa daí e eu pergunto daqui. A nossa revisão de hoje será sobre o gênero textual autobiografia. Na aula passada, alguma pergunta, Fava? Não estou te entendendo. Prof, de novo? A senhora já falou de biografia na aula passada e vai falar de novo? A senhora até contou a história lá, um pedacinho da história de Eva Furnari. Opa, opa, opa. Presta atenção, Fava. Biografia é uma coisa, autobiografia é outra. Autobiografia é quando a pessoa faz o relato, escreve sobre ela mesma. Então, presta atenção. Biografia é alguém contando sobre a vida de alguém. Autobiografia é alguém contando a história da sua própria vida. Imagine a palavra autobiografia. Vou separá-la em três pedaços. Auto significa de si mesmo. Bio, vida e grafia escrita. Então, autobiografia é a escrita, é autobiografia. Na autobiografia, escrevemos sobre a nossa própria vida. Entendeu? Não vão confundir, hein? Numa autobiografia, o assunto é variado. Nós vimos que a carta pessoal tem assunto. O assunto é variado. Na autobiografia também. Porque o autor vai escrever os principais acontecimentos que ocorreram na vida dele. Suas alegrias, suas dificuldades, suas dores. Um momento muito especial, um momento não tão especial assim. Então, para se escrever uma autobiografia, ou seja, a história sobre a vida de nós mesmos, precisa ir lá no fundo, ter boas lembranças. Então, é colocar no papel coisas que antes eram lembranças. Ah, eu me lembrei disso. Então, vou colocar na minha autobiografia. Entendeu? Para escrever uma autobiografia, porque ela também é um gênero textual, então, todo gênero textual, cada um obedece uma regra. Nós vimos lá, lá no segundo ano, vocês viram sobre bilhete, cartão. Aqui no terceiro ano, nós estamos vendo sobre carta. Vamos estar falando da autobiografia. Então, para escrever uma autobiografia, eu tenho que respeitar algumas estruturas, porque ela tem características próprias também. Tá bom? Então, uma autobiografia é um gênero narrativo, ou seja, você irá contar, irá narrar a sua história. Uma coisa importante da característica da autobiografia é o texto é narrado em primeira pessoa. Então, você vai escrever, eu fui viajar, eu corri ontem. Então, é sempre o verbo, a ação vai estar sempre em primeira pessoa. Outro fato importante na autobiografia é que você vai ter a necessidade de colocar informações pessoais. Outra estrutura é fatos importantes que aconteceram na tua vida. Relato marcante que aconteceu na sua vida. E a coisa legal de se saber é que qualquer um de nós pode fazer a autobiografia. Eu posso fazer a minha autobiografia. O seu parente pode fazer a autobiografia dele. Você pode fazer a sua autobiografia. Entendeu? Para fazermos uma autobiografia, precisamos saber um pouquinho sobre nós. Fala, Fava, o que foi? Prof, como que eu vou saber quem eu sou? Eu não sei. Como que eu sei quem sou eu? Hum, Fava. Se você, assim, meu querido aluno, está com esse mesmo problema que a Fava, que a Fava, você pode fazer o seguinte, se você pensa que ainda não se conhece, faz assim. Caso você não saiba suas características, converse e pergunte com o familiar. Pergunte lá para o papai, para a mamãe, para o tio, para o vovô, para a vovó, para a vovó. Pergunte a eles sobre o que eles pensam de você. Como eles acham que você é? Tanto fisicamente, como também o seu jeitinho de ser. Entendeu? Para se fazer uma autobiografia, falo lá que é necessário saber as características físicas. As características físicas estão relacionadas à imagem que nós temos do nosso corpo. Olhe para você. Vai à frente de um espelho, depois que terminar essa aula, faça lá o teste. Fique paradinho em frente do espelho e observe. Que cor que são os seus olhos? A cor dos seus cabelos? Que cor é a sua pele? Você é alto? Você é baixo? Você é gordinho? Você é magrinho? Você tem sardas? Seu cabelo é liso? Seu cabelo é crespo? Seu cabelo é encaracolado? Essas são as características físicas. Tudo aquilo que você consegue olhar no espelho é sua característica física. Já conseguimos. Característica de personalidade é a sua maneira de ser. Como que você é? Qual é a sua maneira de ser? Se é uma pessoa alegre? É brincalhona? É tímido? Ou é descolado? É agitado? Ou é calmo? É sorridente? É desastrado? Essas daí são as suas personalidades. Como que você é? Personalidade, entendeu? Personalidade que é a sua maneira de ser. Características físicas, tudo aquilo que você consegue ver pelo espelho. Estão relacionados ao nosso corpo. Tudo bem? A outra estrutura para a sua autobiografia ficar bem legal é importante que você se recorde de alguns acontecimentos importantes que aconteceram com você. Você já fez um churrasco legal na sua casa? Já foi em um banho de piscina? Você já conheceu o bar? Já viajou de avião? Já foi para outro estado? Isso tudo você pode relatar. São histórias. Será que você foi em uma festa de aniversário que foi bem legal? Já fez um piquenique em família? E aquele dia que você brincou lá na casa do coleguinha? Foi bacana? Isso são os acontecimentos importantes da sua vida. O que você fez? O que aconteceu na sua vida que foi de legal? Você vai relatar isso aí. A outra estrutura que deve compor também a sua autobiografia é um relato marcante. Uma coisa que só você sabe dizer. Tipo assim, uma coisa que ninguém sabe. Você... Ah, vou colocar agora isso aqui. Vocês se lembram do Feupo? Ele começou lá a contar a autobiografia dele. Na autobiografia, ele começou a descrever que quando ele era pequeno foi aí que nós ficamos sabendo que ele usou um aparelho chamado Estico Orelha. Se ele não tivesse feito essa autobiografia, nós nunca iríamos saber porque ele já é grande, né? Já aparece ele um poeta, um escritor famoso. Então, ele não teve receio de colocar lá que ele sofreu bullying porque ele usava aquele aparelho que as crianças não gostavam de brincar com ele, que ele era esquecido na hora do recreio, até porque ele sempre ficava escondidinho. Isso é a autobiografia. Então, o relato importante dele. Talvez um fato que ele acrescente, que ele possa acrescentar na autobiografia dele seja o fato de ele ter recebido uma carta de uma fã tão especial que ajudou ele a rever como ele escrevia os seus... fazia os seus poemas. Vocês entenderam? Vocês conseguiram entender como é a autobiografia? A autobiografia é a narração de uma história contada sobre a minha própria vida. Eu, onde eu sou o autor e vou escrever sobre mim. Agora é com vocês. Já aprendeu a estrutura da autobiografia. Tem que ter informações pessoais, informações pessoais, suas características, tanto física quanto personalidade. Pense num momento marcante, pense num fato extraordinário que aconteceu com você e aí você coloca no papel. Aproveita esse momento que nós não estamos podendo... que não podemos sair muito de casa. Aproveite para escrever, treinar sua escrita. Não fique pensando que não vai sair bom, não. Faça, guarde, guarde numa pasta que quando retornarmos, você leva para a gente. Você apresenta a sua escrita. Todo escritor, um bom escritor, não comece escrevendo coisas lindas. Ele começa escrevendo coisas pequenas. E você pode ser o nosso escritor. Tudo bem? A nossa aula sobre biografia termina aqui. Mas para a próxima aula, na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre fazer a leitura e interpretação da carta que Feu Pufilva recebeu. A carta chama-se a carta de Charlot. Nós vamos lê-la e interpretá-la na íntegra. Conto com vocês. Bons estudos. Fiquem em casa, use máscara e até a próxima. Tchau!